Bem-vindo à Casa do Água Brasileiro. Aqui é a Casa do Água Brasileiro, General. Agradecemos a presença de todos que vieram acompanhar e contribuir com o debate de hoje sobre as ameaças do comércio ilegal no agro. O nosso agro, por sua magnitude e valores gerados, e vem alcançando cada vez mais destaque nos mercados nacional e internacional. Pelos mesmos motivos, insumos e produtos agropecuários tornam-se vulneráveis ao comércio ilegal. Quando falamos em comércio ilegal, estamos nos referindo a um gigantesco universo de atividades em que estão incluídas a pirataria, adulteração, contrabando de produtos genuínos, pirateados e falsificados, o tráfico de produtos ilegais e também a evasão fiscal. Quanto mais valorizados foram os produtos, maior será a sua vulnerabilidade. Consequentemente, maiores serão os impactos negativos aos agentes do setor, à sociedade e à economia. Entre as vítimas do comércio ilegal estão os produtores rurais que têm seus produtos furtados ou são enganados na hora da compra de insumos. Também perdem as empresas detentoras de marcas ou e patentes de um determinado produto, além do governo que precisa investir em fiscalização, apreensão e destruição de material faldado. O comércio ilícito prejudica a economia global e precisa ser efetivamente combatido. Nós, do Sistema CNA, estamos atuando para combater a criminalidade no campo. Criamos, em 2018, um grupo de trabalho bilateral com o Ministério da Segurança Pública para mapear os roubos e furtos que ocorrem nas fazendas por meio de observatórios da criminalidade no campo e no Instituto CNA. Tenho certeza, temos dialogado com a Polícia Militar dos Estados. Participamos de fóruns que discutem medidas de segurança no campo, entre elas, aquelas relacionadas ao comércio ilegal de insumos. Nesse cenário, é importante que o governo, iniciativa privada e sociedade atuem de forma conjunta e contínua para aumentar a conscientização sobre os prejuízos e riscos associados ao comércio ilegal no agro. Esse é um dos objetivos desse evento. Estamos proporcionando uma oportunidade para a troca de experiências e discussões sob iniciativas que possam contribuir para ampliar o combate ao comércio ilegal. Temos certeza de que os produtores rurais e o Brasil ganharão muito junto com a realização desse evento que está sendo realizado hoje. Bom evento para todos.